Tô vendo 8 Mile, é o filme da história do Emory. Já é bem antigo esse filme, mas tô vendo de novo no Netflix. Já assisti, mas agora eu tô assistindo de novo. E a Paola tá aqui mexendo no... Agora eu tô vendo... Facebook. Carmista. Como a marca de sapato de foro, né? Tô vendo a coleção. A gente foi no posto, o posto de conveniência que tem aqui perto de casa. A gente foi lá comprar picolé. E dar uma volta pros cachorros. A gente passeou com os dogs. A gente não filmou porque é impossível filmar passeando com os cachorros. Porque os cachorros me puxam, hein? É difícil segurar a câmera. E também não tá muito seguro aqui pra ficar andando, filmando na rua. Essa semana tá sinistro aqui. Tá cheio de polícia espalhado pela rua. Não sei o que tá acontecendo. Mas é isso, gente. Ai, meu Deus, que preguiça, gente. Você tem amor. É de enlouquecer. Tempinho de chuvoso. Nublado. Dá vontade de você não sair dessa cama nunca mais. Pois é. Então, galera, se tiver mais alguma coisa interessante aí, a gente filma com vocês. Ok? Beijo e tchau. Hoje, farofa de carne seca. Eu que fiz, Dati. Eu que fiz. Tá uma delícia. Só que não, né? Comprou no mercado e pronto. Ah, deixa ela falar o que ela fez, cara. Não. Aí, galera. Salim. Como de costume, se inscreve no canal dele. Aí, André, tá aqui, ó. Ó o menino aí do episódio do noivado. Tá pelo? O pessoal falou que você era muito fofo. Tô gordinha, tô gordinha. Fala. Foca aqui, ó. A Luana. Foca aqui. Pera aí, pera. Luana. Pô, tem um episódio só dela. Já não conhece ela. O próximo churrasco, a farofa e o molho é dela. Vou ter que mostrar pra vocês, né? E as guardações. E ela... Ih, ó. Completa. As guardações é da Luana. Vai ser na... Não é pra casa? É pra casa. Não. Pode... Aonde for. Ela vai ter que levar. O quê? As guardações, tá? Ela falou que ela... Ah, tu faz. Arroz é bom. Arlin, manda uma mensagem aí pro mundo. Pro mundo, tá querendo. Mas não fala besteira. Gente, esse é o meu amigo que mais fala besteira no mundo. É que sempre quando eu boto pra filmar, ele fica quietinho. Ele só fala besteira. Só. Por isso que ele tá mudo. Quando eu ligo a câmera, ele fica mudo, tá ligado? Ele é um cara de chine, meu Deus. Ele é um cara de chine. É o quê? Carla, dá um oi. Vida de casal. Irmã da Paola. O programa de hoje é churrasco na casa da Paola. Isopor. Abastecido. Musiquinha. Amigos. E eu aqui, ó. Tô com flash. Peraí, deixa eu me filmar aqui, gente. Eu. Show. Então falou, galera. O programa de hoje é isso. É nóis. Carro de patrocínio, Everlast. Monster. Probiótica. Como é que é, hein? Esse copo é o meu? Falei pra você que ele tá muito desesperado. Pessoal, ai, aquele menino é tão fofo. O que que ele é seu? É seu primo? Pô, se ele fosse meu primo, eu tinha esse olho azul. Eu tô gordinho também. Ele é fofinho. Vai arrumar pra hoje. Ele é gay. Piscininha aqui, marota. Será que é o risco? Eu só não arrisco e a câmera tá trincada. Então é isso, gente. Tamo aqui na Paola. Churrasquinho. Ih, queimou a linguiça já, hein, churrasqueiro? Queimou não, queimou não. Tá boa. Queimou não é de frango. Ela tá assim. Fazer de frango. A gente tá representando aqui no churrasco. Virar o coraçãozinho aqui agora. Vou tomar mais uma carninha. Show de bola. Vai ficar legal. Olha o franginho. Tá vendo aqui, ó? A diferença? Aí, gente. Como vocês viram, a Luana aceitou. E em breve vai ter vídeo no vídeo de casal do casamento. 14 de maio de 2016. Ih, maluco. Já deu a data, hein? Aí, ó. Aliançou o maroto. Será que quem casa primeiro? Eu, tu? Ele casa primeiro. Será? O pessoal tá doido. Cadê o casamento? Aí, quando a miniatura do vídeo de vocês é você ajoelhado, assim, né? Aí o pessoal falou que quando viu, assim, olhou rápido, achou que era o teu casamento com a Paola. Falei, não, ainda não. Não, não, não. Mas vai acontecer. Show de bola. Vai ficar muito lindo. Vocês vão gostar. Esperem que vocês vão gostar. Show de bola. Falou, pessoal. Daqui a pouco a gente volta aí com mais novidades direto da... mansão, vida de casal. É nóis. Falou. Qual foi, mano? Bota ali. Bota ali pra ser papai. Cala a boca, não ex-operado. Bora. Vai. 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 Vai, vai, vai. Juno, veste aí, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Oh! Então, gente, a noite continua rolando aqui. Carlinha, Carlinha, aparece direito agora, Carlinha. Aí, na moral, olha. Oi. É o fantasma, mano. O quê? É o fantasma, meu. Fantasma. Olha. Gente, o terraço da Paola tem um sério problema. É 8,80. É o fantasma. Ou venta muito, ou faz muito calor. Não, tem o fantasma ali. Ó, ó. Ó. Eu falo o nome dele. É o Casimiro, ó. Ah, Casimiro! Casimiro. O que a gente tá achando? Agora sim. Quer bolinha? Quer coxinha, amor. Salim, hoje, quando o churrasco começou, Salim não tinha almoçado. Chega aqui, chega aqui. Chega aqui. Salim, hoje, quando a gente chegou no mercado hoje, Salim cheio de fome, nem esperou a gente assar a carne, comer a carne crua. Fala pra ele, gente, que faz mal. E agora a gente vai falar mesmo. Sou vida louca. Ih, a bateria tá acabando. O quê? Sou vida louca. Se inscreva no canal dele. Aqui, ó. Quer coxinha, amor? Cabe aqui, ó. Faz uma imitação aqui, Angel. Olha, show aí. Oi, Alex. Oi, seu Vicente. Olha, show aí. Você quer coxinha? É coxinha, Marcelo? Não dá pra olhar. Não, imita o David de Brasil. David de Brasil. Peraí, o David de Brasil tem que pensar. O quê? Moço. Olha só o quê. Não, manda se inscrever no canal e clica em gostei, velho. Olha só. Você que tá assistindo o canal do Luan. Vi, vi, vida de casal. Se inscreve e clica aqui embaixo. E gostei. E gostei. Agora o pato dono de espirrando. Não, vamos fazer junto, Espirro, vai. Um, dois, três e... Agora imita o Homer, o Homer. Ah, imita? Quem é o Homer? É, sou eu. Não. Marcos, rosquinhas. Marcos. Não, ele que imita certo. Rosquinhas. Eu que sou o Homer. Fica no chão. Faz, faz o Homer. Faz o Homer. Eu que sou o Homer. Ele que é o Homer. Porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais aranha, vai tecendo a sua teia, mas chouriço não faz isso, cuidado. Ele é um porco-aranha, ele é um porco-aranha. E o Homer. Três vezes já. Rosquinhas. Quem mais tu imita? Para com isso. E aí, Plutão? Se inscreve no canal aqui embaixo, tá? E aí, Plutão? E aí, Plutão? E aí, Plutão? Eu quero saber assim, o quanto você ganha por mim? Olha o Clodoviu, Clodoviu. Olha só, meu amor. Se inscreve no canal aqui embaixo, tá? A frase é boa, né? É o luxo. Todos de bola. E o Cling gostei. O Cling gostei. Adorei. Vai gostei. Adorei. Esse momento, esse momento, tem pessoas comentando assim, manda seu amigo fazer um canal, porque ele é muito engraçado. É o próximo passo, fazer um canal. Tem um vídeo lá, hein? Tem um vídeo lá, hein? E ser feliz desse canal. Aquele vídeo lá. Não, não, não. Em primeira mão, em primeira mão. Então, eu vou montar um canal de culinária e eles dois vão participar das comidinhas que a gente vai fazer. Eu participo comendo. Não, calma no chão. Não, nós vamos participar com receitas. O Luan. Eu apoio, hein? E também o Marcelo. Então, digam aí, gente. André, crie um canal. Hashtag. Hashtag André, crie um canal. Eu vou criar um canal de culinária. Olha o que ele fez na minha cerveja. Ele botou um osso de galinha na minha cerveja. Come, quero ver comer agora. Na minha cerveja. Estilo lá fêmea. Vai, 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 vai. Vira e come. Vai, vai. Cerveja de frango. Nossa, agora come o frango. Ah, Felipe comeu, velho. Felipe comeu, velho, o frango. Vim para a gorduchinha. É que ele comeu. Comeu, lembrou. Sim, Luiz, faz aí. Olha só, vamos. Entrou no pagode, cruzou na cozinha. Olha só, é... Opa! Penalidade máxima contra a equipe da Ulinege. É foi, 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 foi. Aí, o senhor, o povo de TV, você acredita, ele matou a boca toda. Aí, o senhor, o povo de TV, você acredita, ele matou a boca toda. Ah, 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 ah. елиárias, olha só, esta linha nojenta aqui ficou boa a imagem. É papo de cortar pedreiras. É papo de cortar pedreiras. Gente, que horas já são? Sei lá, já se fala que 10 e meio. Gente, como vocês podem ver, eu, eu não sei o que que eu falo, mas... Pode pedir no vídeo? Olha só, filme, mergulha, filme, mergulha. Vai, vai, mergulha. Faz atenção aí para não sair água toda. é fantástico valeu, molhou tudo é fantástico brincadeira quantas crianças tem aqui? ali tem 40 mil rumo aos 70 mil crianças 70 mil o que gente? crianças e adultos também, rumo a um milhão um milhão quem pensa pequeno não vai pra frente Paola dando esporro, tem toda razão não tá na casa dela Paola a moral pai, eu filmei ele cocanhado tá mó frio José, tuas caiu o celular, se ferrou pai de gracinha pega lá o bagulho quebrou quebrou o celular quebrou o celular quebrou o celular deixa eu ver qual foi, quebrou? sem querer esse é papo de cortar amizade quebrou o celular do amigo só com o meu do lado ele foi dar toalhada na gente quebrou o celular sem querer arranhadaço isso aí bota uma capinha que esconde o meu também tá tão arranhado o som tá muito baixo o som tá muito baixo então a gente vai... a gente só tá na cadeira tá na cadeira tá na cadeira então abre isso aí logo cara bota aqui no cordão tem muita cerveja tem muita cerveja nele sem querer daqui a pouco a Paula sobe e vai dar uns porra em vocês isso aí a gente bota a capinha que resolve eu já pensei aquela capinha, você lembra? aquela verde quebrou o celular mas trincou ou choveu? não, só só filma aqui o meu caiu no primeiro dia fez uma catapora aqui ó o meu caiu na semana porra nem pra galera que nem é parcela aí não entra mais não entra, tá ligado? tem que comprar outra capinha cadê o meu celular logo? pega a mesa ali bota a nova música que ela tá falando aqui não meu celular não tem música nenhuma eu tenho um monte daqui a pouco a gente volta galera manda um break aí Andy vai Andy, mostra aí tua habilidade de dança falou, daqui a pouco a gente volta mas ela perdeu um ponto de glória ela vai dar cerveja 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 olha o direito autoral, fechou olhem isso gente aulas de jiu-jitsu tem dois jeitos aulas de jiu-jitsu aulas de jiu-jitsu aulas de jiu-jitsu não dá aulas de jiu-jitsu com o Sally aulas de jiu-jitsu eu tô na merda ai tu acho que é no meu canal ai 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 montinho 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 ainda bem que eu escapei ainda bem que eu virei de lado que coisa linda meu Deus ai ai pera ai ai olha isso que isso jiu-jitsu jiu-jitsu amen jiu-jitsu to the ninjitsu hot pie ninjitsu rogão montinho vai vai carai no André ta heria andré ta man vermelhão sumou sumou velho oh desafio Vai. Pesado pra caramba. Pesado pra caramba. Vai, vai ligar sua coluna. Puxei, caiu só agora. Não, tá maluco. Vai lá. Vai, peraí. Deixa eu tentar, velho. Desafio. Tirar ele do lugar? Tirar o selo do lugar. 1, 2, 3 e... Porra aí, difícil, cara. Peraí, peraí, peraí. Peraí. 1, 2, 3, 4... Vai ficar. É maneiro usar o que eu criei. Vai lá no... Vai, cara. Calma aí, cara. Gordo, velho. Viu, mas tá aqui? Viu, tá aqui, ó. Ah, isso aqui quem me ensinou foi o Chuck Norris. Faz. Ah, André, você quer me ensinou foi o Chuck Norris. Faz aí. Gente, é maluco, cara. Ó o vizinho de baixo. Serrinho, minha mãe vai acabar por lá me matar. O quê? Para, amor. Tchau, tchau, tchau.